É a nova brincadeira do paletão, bebê! Pega o pique, ó! O Polenico Polen é o mundo, polen é o mundo, polen é o mundo Tô na favelinha de quebradinha Curtindo o reggae com as parcerias novinhas Na aldia, na aldia, na aldia, na aldia Na aldia, na aldia, na aldia, na aldia 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 Viu, viu, ó! Pega o pique, ó! Tô na favelinha de quebradinha Curtindo o reggae com as parcerias novinhas Na aldia, tá na onda Tá, tá na onda Tá, tá na onda Tá, 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 Tá na onda, tá na ondinha, tá chapada, tá chapadinha, tá chapada, tá chapadinha, 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 tá chapada, tá chapadinha. Tô na favelinha de quebradinha Curtindo reggae com os parceiros Tô na favelinha de quebradinha Curtindo reggae com os parceiros E a novinha Tá na ondinha Tá na ondinha Tá na ondinha Tá na ondinha Tá chapada Tá chapadinha Tá chapada Tá chapadinha Tá chapada Esse é o vídeo, TV Boné ao mundo, Boné ao mundo, Boné ao mundo